Eu sei lá, sei lá, tu não estavas lá Na minha rua mora uma supeira Tem-lhe que és que ainda não me namora Na minha rua mora uma supeira Tem-lhe que és que ainda não me namora Aqui há dias a parecer bichada Ai coitadinha, está perto da hora Aqui há dias a parecer bichada Ai coitadinha, está perto da hora Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Vá lá! Quem será? Viva Valho! Na minha rua mora uma sopaira Tem que te alfim de andar uma hora Na minha rua mora uma sopaira Tem que te alfim de andar uma hora Pra que a vida não passeu em lixar Vai com o ex-adinho nesta feira da hora Tem que alfim de prascer em lixar Vai com o ex-adinho nesta feira da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Vá lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai é criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu não estava lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será, o pai é criança, eu sei lá, sei lá, eu não estava lá Vamos lá, para baixo! Pero tem a lua por ela Poder encontrar Eu pensei que não assisti Foi o meu amor e o mar Quando volta a noite escondeu Eu procuro o meu amor além Eu procuro o meu coração lá Acho que não é saber Mas é de prazer Estou sem preocupar Mas é de pensar Já é um secreto Já é de solução Morena luchosa Por a diferença É de pensar Ai ué, no lucho é doça Ai ué, no lucho é doça Ai ué, no estrela, estrela Ai ué, por causa dela Ai ué, perco a cabeça Ai ué, no lucho é doça 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 Amário! Perdoe-me à lua por ela para poder encontrar Eu pensei que não me esqueci Desde que ela fui ocupado Com o sol da noite esconder-se Eu procuro o teu amor a eu E me roubo o coração a falar Já se quer saber o que fazer Sou sem controlar mas o que pensar Aroma de segredo Já a execução Morena gostosa Com a tentação Ai eu bebo roça, roça Ai eu bebo estrega, estrega Ai eu bebo casa dela Ai eu bebo capa a cabeça Ai eu bebo roça, roça Ai eu bebo estrega, estrega Ai eu bebo casa dela Ai eu bebo a cabeça Ai eu bebo roça, roça Ai eu bebo Música Ninguém vem à lua por ela para poder encontrar Eu pensei que não me esqueci Desde que ela fui ocupado Com o sol da noite esconder-se Temporá-me por o teu, meu Ayoé Temporá-me o coração Já só sem saber Mas o que fazer Só sem controlar Não há de pensar Para o dançamento Já no direção Morena vixosa Pura de impressão Ayoé do roxo é rosa Ayoé do estrega estrega Ayoé do cabra dela Ayoé do cabra da cabeça Ayoé do roxo é rosa Ayoé do estrega estrega Ayoé do cabra dela Ayoé do cabra da cabeça 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 Nos frega, frega, por causa dela É de uma cabeça malar No rosa, rosa, estrega, estrega Por causa dela, é de uma cabeça No rosa, rosa, estrega, estrega Por causa dela, é de uma cabeça No rosa, rosa, estrega, estrega Por causa dela, é de uma cabeça No rosa, rosa, estrega, estrega Por causa dela, é de uma cabeça Então é assim pessoal Nós lá no Olimpéjo, conforme vai avançando agora Depois, para Sobeiro e faz somar a Sorda Alentejana Sabe o que é que é isso? É bom! E agora gostava de todos que gostassem a Sorda Alentejana Vamos lá! Alhos, coelhos e sal Cabe-se mais com o eixo Este comer quer brinhar Mas se não vai sorrideres E com os salários pesados E com a água a ferver Corta-se para os bocados Está todo trabalho E é fácil fazer Há pouco trabalho E há já perver É doente o zial Doente o zial E água a ferver Há pouco trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Há pouco trabalho É água a ferver E é água a ferver Com o eixo o zial Doente o zial E água a ferver Há pouco trabalho E é fácil fazer Bora! Com o canito bem duro E rabano a acompanhar Com o azeite bom e puro Não há melhor para dar A sorda livre Com o azeite bom e puro Com o eixo o zial Também não é nada mal Com as chavinhas assadas É fácil fazer Há pouco trabalho É água a ferver O eixo o zial O eixo o zial E água a ferver Há pouco trabalho E é fácil fazer Dá pouco trabalho É água a ferver O eixo o zial O eixo o zial E água a ferver Dá pouco trabalho É fácil fazer Bora! Isto é que tá aqui Mugula a surda 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 Já meus amores me diziam A força me assombrou Todos os dias que viam E desde que nos escandar É fácil fazer A força do trabalho É água a ferver O vento de ar O vento de ar É água a ferver A força do trabalho É fácil fazer É fácil fazer A força do trabalho É água a ferver O vento de ar O vento de ar É água a ferver O vento de ar É água a ferver É água a ferver É água a ferver O vento de ar O vento de ar O vento de ar É fácil fazer A força do trabalho É água a ferver O vento de ar O vento de ar É água a ferver O vento de ar O vento de ar O vento de ar É água a ferver E deixem aí nos comentários, pessoal. Até já.